Olá, boa tarde! Estou aqui em Curitiba, nessa loja deslumbrante Vila Batel, encantada com as coisas que tem aqui nessa loja. Dá até vontade de mudar tudo em casa. Moro em São Paulo, como vocês já devem saber, moro numa casa e entrei aqui e não quero mais ir embora. O quadro da Simone de Assis, um quadro maravilhoso que eu fiquei encantada que está aí na parede e os sofás deslumbrantes. Os sofás realmente são sofás modernos, confortáveis, de uma linha linda e eu tenho vontade de trocar todos os meus sofás e colocar esses daqui. Os sofás são da Century. Realmente estou encantada e estou encantada com a loja. Cada lugar que eu vou, cada espaço que eu estou visitando, eu fico louca com tudo. Inclusive com os papéis de parede que são únicos, lindos, lindos, lindos. Bom, você entra aqui nessa loja e já resolve todo o assunto, né? Porque você tem absolutamente tudo aqui. Além da dona ser uma pessoa muito especial, a Márcia realmente é uma pessoa muito especial, muito querida. Temos o Rodolfo também, que é um decorador maravilhoso. Apesar de ser bem jovem, que aliás isso eu gosto, porque essa juventude traz novas ideias e a gente tem que se renovar cada dia. Adorei estar aqui e espero voltar em breve. Um beijo para vocês!